Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. Estou aqui com mais uma parte da história de Maíra e Rafael da novela Todas as Flores. Essa é uma novela original da Globoplay, tá bom? Então, gente, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa um like nesse vídeo, claro, ativa o sininho das notificações e sem mais enrolação, vamos assistir, não é mesmo? Costureira! Que acabamento porco é esse? Posso saber? Claro. Sua vaca desgraçada. Como? Não precisa saber o lixo que você é, garota! Você vai acabar com você? Vai acabar com a cara assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Liga pra polícia e leva ela, que ela tá louca! Quem devia ser preso é você, sua safada! Como é que você tá? Eu sou homem e você tem me tio Humberto. Não gostava mais de olhar pra cara dele, acabei explodindo. Rafael, tá rolando um barraco lá na loja. É sonhendo, interesseira, quase conseguiu levar meu filho pro buraco, você igualzinha a sua mãe. Você vai ser demitida agora, você vai pra rua! Não vai ser demitida não, para! Você vai ficar do lado dessa vaca, Rafael. Vamos começar a gente, vem lá. Ai, ia tapa pra lá, ia tapa pra cá, ia puxar o de cabelo de um lado e do outro, é disso que eu gosto, gente. Eu gosto de barraco mesmo, viu, na novela. Olha, e esse tapa que a Vanessa levou que foi bem dado, hein, gente. Olha, tava torcendo mesmo pra levar um coça. Você tava na hora. E ela fala que a Judith vai ser demitida assim, como se ela tivesse com moral lá em cima com o Rafael, né? Coitada. Você me perdoa, Rafael. Eu não queria ter dado esse bexame aqui na Rhodes. Tudo certo. Eu acho justo eu ser demitida. Não, você não vai ser demitida por causa disso? Claro que não. E eu vi verdade na sua revolta. Foi a maior decepção da minha vida. Essa cobra enredou meu filho. Me fala tudo que você sabe. Aquele bebê que eu tinha visto na sua casa, o que aconteceu com ele? Eu não posso te falar mais nada, Rafael. Você pode me falar. Me fala, por favor. Preciso entender o que tá acontecendo. Só tenho uma coisa pra te falar. Não, abandona a Maíra. Não desiste dela. E é só isso, né, gente? Que ela consegue falar pro Rafael. Não abandona a Maíra. Não abandona. Não desiste. Ah, Judith. Prometeu, prometeu, né? E não tá entregando em nada. Pelo amor de Deus. Tô cansada já da Judith, gente. A Maíra, ele já tá quase descobrindo tudo sozinho. Hoje ele me impressionou bastante. E você disse alguma coisa? Não. Ô, mãe, eu fiquei sabendo da briga com a Vanessa. Vem ver como é que você tá. Pablo, eu não tô conseguindo olhar pra sua cara. Eu juntei todas as coisas que a sua amante te deu. Tá aí, leva isso daqui. Eu não quero saber dessa porcaria aqui na minha casa. Madrinha, eu sou o único filho. Você não vai dar chance de se explicar. Tem nada que ser explicado. Tá tudo muito claro. Pablo não tem conserto. Gente, assim, eu fiquei com a dozinha do Pablo aí, né? Eu sei que ele foi um idiota, foi um crápula lá, junto com a Vanessa tentando dar esse golpe lá no início, né? Tentando dar o golpe no Rafael. Mas ele mudou tanto, né, gente? Depois que se apaixonou pela Maíra. Sei lá, ele deu tanto fora na Vanessa. Enfim. Tô aqui, ó, defendendo o Pablo. Olha, quem tá defendendo o Pablo? Eu. Quem diria, né? E a Vanessa, a gente continua tramando e mentindo e querendo enrolar o Pablo mais uma vez. Mas eu duvido, viu, gente? Que ele vai baixar a cabeça e sair de fininho quando o Rafael chegar perto. Acho que se o Rafael abrir a boca e falar assim, oi, Pablo, ele já tá lá falando, olha, o filho da Maíra é seu filho. Tenho quase certeza disso. Enfim. Pô, não quero confusão contigo, não. Não, eu também não quero. Peraí, peraí. Quero falar com você, no amor. Eu sei que você não tá por trás de nada disso que tá acontecendo. Mas eu sei também que você é um cara ambicioso, que você gosta de apostar alto. Você tem mais a ganhar comigo, cara? Fala a verdade pra mim. O filho da Maíra é teu filho. Ô, meu. Olha só, Rafael, primeiro que eu não quero saber de grana coisa nenhuma, entendeu? Mas já que tu quer saber, o filho da Maíra é teu filho. Tu é o pai do moleque. Tu não esperava que eu ia falar isso, não, né? Não. Ah, tá com cara. Não esperava mesmo. Obrigado. E cadê meu filho? Os olhos sequestrou. O Rivaldinho. A Maíra está sendo ameaçada pela própria Maíra. E a Vanessa é outra. Ela vai fazer de tudo pra separar você da Maíra. Certo? No começo, beleza. É, tentou. Enfim, caí na onda dela, me arrependi. A real é que eu me apaixonei pela Maíra. Essa é a real. Os dois homens da Vanessa se apaixonaram pela Maíra. Quer dizer, no meu caso, é por interesse você e a Vanessa é outra. E aí, gente, os dois conversam, né? Colocam os pingos nos is. E aí, o Rafael diz que no caso dele, né? A paixão pela Vanessa foi por interesse da Vanessa. E que, enfim, os dois estão aí caídos pela Maíra. O Pablo fala que a paixão dele pela Vanessa foi só sexo mesmo, né? Não teve nada de... Enfim, foi só carnal no caso. E que ele aprendeu a amar realmente foi com a Maíra. Ai, que fofinho. Pablo, a gente tem que falar sobre o Nicolau. Eu considero ele meu filho. Eu amo o Nicolau, mas eu acho que você tem que se aproximar dele também. Mas eu sempre quis assumir ele, mano. A Vanessa aqui não deixou. Eu tô surpreso de saber qual é a sua atitude. Confesso, porque é o jeito que você abandonou o concurso, cara. Você ia ganhar. Eu não me sentia bem sabendo que o dinheiro vinha de você. Da mesma maneira que eu não me sinto bem morando aqui sabendo que a casa é tua. Pois é, gente. O Pablo, ele desistiu, né? Na final do concurso, ele saiu correndo e jogou tudo pra lá. E ele ia ganhar. Olha que ele ia ganhar, né? E ele também abre o jogo pro Rafael. Fala tudo da Maíra. Fala que ela foi sequestrada lá. A Zoe levou pra fazenda. Enfim, fala tudo, tudo pro Rafael. Tudo. Você pode te iluminar, né? Eu já sei que o filho da Maíra é meu filho. Eu já sei de tudo. Eu sei que você é maldita da sua mãe. Você sequestraram o filho da Maíra pra ela ficar quieta. Vocês são nojentas, né? Você desce os armações, as suas mentiras. Eu sei que você fez o Pablo seduzir a Maíra pra ela ficar longe de mim. E foi que te falou isso tudo? Foi o Pablo? Você comprou ele? Comprou ele? Você acha que é assim? Que é tudo sobre dinheiro? Eu vim aqui pra te dizer que o nosso combinado acabou. Hã? Acabou. Eu fiz um acordo com você e você continuou mentindo pra mim e você sempre vai mentir. Eu vou usar todo o dinheiro que eu tenho, toda a influência, todo o poder pra acabar com você. Você não vai fazer nada comigo, sabe por quê? Porque nem todo o seu dinheiro, nem todo o seu poder não vão saber onde está o bebê. Então você precisa da minha ajuda. Você quer que eu acredite em você ainda? É verdade. Só que antes, meu querido, você tem que assumir que eu sou sua última esperança. E que você ainda precisa de mim. Pois é, né gente? E como essa é a única chance que o Rafael tem, é claro, ele aceitou, né gente? Não... Minha pele... Minha... Minha, deixa eu ser de tudo, meu amor. Sei que você tá fazendo tudo pra proteger meus filhos. Você tá mais sozinha, eu tô aqui com você. Eu vou te ajudar no meu dia. Por tempo, sem pressa. Desculpa. Desculpa, eu tô com você agora. Não posso arriscar. A zoa é muito perigosa. Eu não vou fazer nada que você não concorde com a zoa, ela não vai saber. Eu quero estar do seu lado porque eu quero passar por isso com você, eu quero te ajudar. Como é que você descobriu? E o Pablo, o Pablo não contou. É, ele não é mau, ele é bom, ele sempre tem um bom coração. Tenta coisa que eu tenho pra te ajudar. Pois é, né gente? Até a Maíra reconhece... Tá vendo, gente? Se até a Maíra tá reconhecendo que o Pablo é gente boa, tem um bom coração... Quem sou eu, né gente? Por isso que eu tô aqui, ó, passando pano pro Pablo. Mas enfim, gente. Se até a Maíra, provavelmente, pelo que eu tô vendo, já perdoou o Pablo, né? A Judite, que é a mãe, fica aí, né? Desse jeito, é. Maíra? Não. Ele já sabe de tudo, né? A gente tá junto de novo. Pra sempre, né? Foi seu filho. O Pablo me ajudou, contou tudo espontaneamente, você acredita? Paulo! Eu nunca perdi a esperança que ele tinha jeito. Vamos tomar uma cerveja? Vamos abrir uma cerveja. E essa criança que tá aqui? É a mesma que eu vi aquele dia. A Eira fez uma besteira, né? Aí que entra a Aninha. Como assim? O jeito que eu encontrei de me aproximar dele foi dizendo que eu tava interessada em comprar crianças. Maíra, isso é uma loucura. É muito perigoso isso que você fez. Você tem noção disso? Eu sei. Mas foi a única ideia que eu tive. Eu entendo, mas você não encontra mais esse cara. Por favor, promete pra mim. Promete pra mim. Promete é nada, gente. Ela não promete, viu? Porque sabemos que ela vai atrás do galo, sim, né, gente? Que ali a cabeça dura. Maíra, desse jeito, vai atrás do galo mesmo. E aí, gente? A compra das crianças, né? Ela conseguiu devolver um, mas não conseguiu devolver o outro porque não encontrou a família. Ou seja, tá aí com ela. Isso vai acabar dando rolo ainda, né? Me conta. Qual que é a sua ideia? O que você vai fazer agora? Eu comprei a Vanessa. A Vanessa tá, nesse exato momento, na casa da sua mãe, tentando descobrir onde é o cativeiro. Ela tá fazendo isso pra se livrar, né? Pra salvar a própria pele, claro. Vai ser cobra comendo cobra agora. Olha, agora vai, né, gente? Acho que agora vai. Tá vendo? Se a Maíra já tivesse falado pro Rafael, tivesse falado com o Rafael antes, nada disso estaria acontecendo, né, gente? Tenho certeza que ele já tinha conseguido resolver com todo o dinheiro que ele tem, né? Conseguiu comprar a Vanessa e conseguiu comprar o resto, claro. Onde é que a sua mãe escondeu meu filho? Vai devagar. As coisas estão difíceis pra você, só que pra mim estão o dobro. Tô tentando conviver com a minha mãe. Quer um drink pra relaxar? Não quero drink, eu não quero conversa com você. Fala onde é que tá meu filho. Vou confiar em você, hein? Uhum, fala. É. Ela decidiu vender o próprio neto. Ele vai parar em algum país estrangeiro. A Vanessa. Eu sinto muito. Você vai dar o seu jeito e você vai descobrir porque eu morro se acontecer alguma coisa com meu filho e a Maíra morre. Por favor, vira a gente uma vez na sua vida, me ajuda. Você dá o seu jeito ou você fala com a sua mãe. É a tua última chance de nos ferrar. Você vai quebrar o nosso acordo ou não, né? O meu acordo com você, Vanessa, só existe se você me trouxer uma informação concreta e você não tá fazendo isso. Pois é, gente. A Vanessa não deu informação concreta pro Rafael. De onde que tá o garoto? Porque ela também não sabe. Ela falou pro Rafael também que não sabe nada de facção. Ou seja, o Rafael ficou puto, né, gente? Porque a Vanessa deu a informação de que a Zoé conseguiu vender. Ela levou o garoto lá pra associação. Enfim, pro pessoal lá. Ou seja, quando leva pra eles, saiu do poder da Zoé. Ou seja, eles podem vender pra uma outra pessoa fora do país. E foi essa notícia que a bela da Vanessa deu pro Rafael. Ele ficou desesperado. É meu filho. É meu filho com a Maíra. Aonde fica essa moção? Ele me mandou aqui foto de localização. É onde eu tava. É a casa onde eu perdi meus sentidos. É onde que meu pai me tirou. Tenório. Olá. Muito honra. Bem, alguma novidade? Não. Essa é a mulher. Ela que me montou em cativeiro. Eu vim depois com meu pai. E ela é a bandida. Demora, vamos seguir o guardião. Vem, então, vai. É com a gente. É, gente. O jeito agora é ter que seguir, né, a Débora pra ver se consegue alguma coisa, alguma informação. Se consegue ver o bebê. Se não for assim, adeus, bebê. Tá perto aqui no peito. Parece um pressentimento, sabe? E se a Zoé vendeu meu filho pra organização, não vou ver meu filho mais. É isso que eu tô sentindo. É, errado ela não tá, né, gente? Foi bem saber o que aconteceu. Eu sei meu filho com ela. Vou sozinho, tá? Vocês fiquem aqui. Olá, boa tarde. Posso entrar? Claro. Passa. Débora, muito obrigado. Imagina que vocês sejam muito felizes. Com certeza. Com licença. Tá bom. Serviço de quarto. O que ele tá acontecendo? Eu sou o pai dessa criança que vocês acabaram de comprar. Cheio de prova que vocês compraram essa criança. Isso é um crime grave. Tráfico humano é condenação pesada. Meu filho, meu filho, ele foi sequestrado por uma quadrilha. Nossa, gente. Quase, quase, hein? Essa foi por pouco. Se o Rafael não segue a Débora, se ele não segue a Débora, oxa, adeus, garoto. Ia parar em um outro país, né, gente? Ai, Jesus. Bem que a Maíra tava sentindo, né? Quase, quase. Ai, bem merecida, né, gente? Bem que a Zóia agora podia agarrar nos cabelos de Débora e rolar no chão junto com Débora e gritaria e tapa e puxando de cabelo, né? Eu nunca devia ter confiado em você. O pai da criança resgatou o bebê. É o Rafael, não é? O pai da criança, não é o Rafael? E não pensa que devolver o dinheiro vai resolver a situação, não. Isso vai manchar a reputação da organização. Ih, gente, nem a Débora sabia que o pai do garoto era o Rafael, olha. Rafael. Eu prometi que eu trazei nosso filho. Graças a Deus. É o dia mais feliz da minha vida e a gente junta. Como é que você conseguiu isso? O Tenório tava vigiando a aura social da Zóia, ele viu um carro saindo de lá, ele foi atrás do carro. Então a Zóia entregou mesmo o próprio neto pra ser vendido? Aí eu invadiu um quarto de hotel, tinha um casal estrangeiro e eles todos vinham comprar o revoltinho. Aí eu ameacei, eles disseram que ia chamar a polícia e eles não tiveram o que fazer. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Tá vendo só o que eu falei? Se tivesse pedido a ajuda do Rafael há muito tempo, não teria passado por tudo isso, né, Maíra? Porém, o orgulho falando sempre mais alto do que o amor. Preferia sofrer igual a condenada a ter que pedir a ajuda pro pai do garoto. Eu, hein? E Judite só aí. Ai, isso eu tenho que falar pro Rafael. Ai, Rafael, não abandona, Maíra. Só falando, só falando, né, pelos cotovelos. E nada de mais da real, né? Rafael, você se arriscou demais, meu filho. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Agora a gente tá bem, a gente tá junto. É, de fato se arriscou. Mas não precisam falar, né, Judite? Eu, hein, garoto, já tá aí? Por um instante eu esqueci que tudo aconteceu. Como se sempre tivesse sido assim, nós três. Nossa paz. Mas agora vai ser assim pra sempre, né? São as coisas mais importantes da minha vida. Eu fico achando que eu vou amar cada dia um pouquinho mais, né? E fim da manhã O sabor que tenho em você Sei por quê, alguma coisa me disse que essa paz vai durar muito pouco. Você me traiu, né, Vanessa? Vai, confessa logo, você me traiu. Não sei do que você está falando, vai embora daqui, me deixa em paz. Fala, fala. Fala a verdade, Rafael, eu te mando embora. Eu sei que vocês não estão juntos faz tempo. Tá, eu te traí, sim. Agora me deixa em paz. Burra! Você tinha que ter fechado ela comigo. Tinha que ter formado comigo, vai. Vanessa, você não vai nada. Olha como é que você está. Olha pra você. Olha pra você, Vanessa. Olha. Olha pra você. Não acredito, sabe? Ih, gente, esperta como a Zóia é. Demorou até um pouco, né, pra descobrir que a Vanessa tinha traído ela. A gente tem que procurar uma babá depois, porque a Suelen foi com a Vanessa. Nossa, muito grande aqui, né? É, né? Eu li, né? Mas acho que eu vou lavar tudo com a Anil pra tirar a luz de Davi. Faz o que você quiser, a casa é sua. Tá. É, eu preciso encontrar com o Galo. Ele está querendo depor, eu preciso aproveitar que ele vai lá agora. Não, não. Sozinha? Não, vamos fazer isso juntos depois? Por favor. Tá bom. É, gente, o Galo resolveu depor contra a Zoé. Porque a Zoé, né, gente, foi lá, aprontou, botou fogo nas coisas dele. Enfim, ele ficou com muita raiva e resolveu agora depor contra ela. Oi. Sabe onde está a Maíra? Ela saiu. Ela falou pra onde ia? Não, não estou olhando, não. Tá bom, obrigada. Meu amor, cadê você? Eu estou preocupada. Galo, eu vim te buscar pra você denunciar a Zoé pra polícia. Vamos? Vamos. O que esse cara tá fazendo aqui? Calma, Galo. Ele tá junto da gente nessa. Ele tá junto. Rafael, leva a gente direto pra delegacia. Ih, gente, o Rafael chega lá numa calmaria só, né? Se fosse eu já chegar, eu falo, Maíra, eu não falei pra você não vir, pra você ter o que me esperar pra gente vir procurar o Rafael. Gente, a Maíra não escuta ninguém. E é por isso que ela tá sempre se enroscando problema. Conta o que você sabe sobre a Zoé, Galo. Sou eu, bandidona da pesada, doutora. Ela tem uma tal de obra social aí, mas é tudo fachada, doutora. O negócio dela é tráfico de gênero. Divide a equipe aí. Vasculha tudo aí, hein? Isso. Que falente. Bingo. Pois é, gente. O Galo falou logo. Foi tudo. Falou de tráfico, falou da fazenda, falou até dessas armas aí, né? Que a Zoé estava escondendo. E olha só, não é que a delegada foi lá e achou? O que é isso, gente? Zoé da Cruz? Sim. Hoje o diário está presa. O que isso deve ser um equívoco, algum engano. Você não sabe o que a gente tá falando? Não tem. Maíra, a Zoé tá sendo presa no meio da festa. Tá sendo presa aqui com todo mundo vendo ela. Ela pediu pra anunciar o chamado, mas a polícia não aceitou. Ela foi embora o chamado. É isso, é isso que ela merece, ser tratada como a bandida que ela é. Nossa, Maíra, tô gostando de ver essa sua reação assim, vibrar com a desgraça alheia. A Zoé e a Vanessa destruíram a minha vida. Eu quero que elas sofram, que elas paguem por tudo que elas fizeram, que elas sejam presas. Pode chamar isso de justiça ou de vingança, tanto faz. Eu só vou ter paz quando eu destruir a Zoé. É isso aí, Maíra. É isso aí, entendeu? Quando foi pra te mandar lá pra aquela fazenda, onde você engravidou e teve seu filho lá sem auxílio nenhum, ninguém pensou, né? Agora aí chegou a sua vez. E não vem com essa não, né, Judite? Sua madre de qual? Madre de Tereza, né, gente? Pelo amor de Deus, a mulher é chata. Eu preciso regularizar a situação dela. Uhum. Ô, gente, eu quero muito, muito que ela fique aqui com a gente. O que você acha? Claro que sim. Ela vai ser uma irmã incrível pra ele e pra todos os outros que vão chegar, né? Todos? Ué? Todos quantos? Só mais um, né? Não, só mais um não. Para, para. Estou pensando aqui na Judite com o Pablo. Não consigo parar, né? Não consegue. Ela disse que ia procurar o Pablo na casa do Humberto, né? Vamos ver. Tomara que ele se entenda. Vamos voltar aqui pra cá. É, já tá na hora de formalizar, né, gente? A adoção da Aninha, porque tá ficando complicada aí ela com essa garota ilegal. Uma declaração, dona Zoé. A senhora vai estar ficando, dona Zoé. A senhora vai estar ficando, dona Zoé. A senhora vai estar ficando humano. O tráfico humano não seja aleviando. Pelo amor de Deus. Como é que pode fazer? Uma acusação. Eu tô sendo acusada injustamente de um crime horrível. Eu não fiz nada. Esse crime foi um absurdo me acusarem disso. E é muito difícil pra mim dizer quem é a verdadeira culpada. É a Maíra, minha filha. Pois é, gente. Aí, ó. Zoé tá solto e acusou a Maíra em rede nacional de tráfico humano. E ela tá o quê? Com a garota lá. Ilegal, né, gente? Que ela não tem a papelada de adoção da garota. Vai complicar. Tem muito lugar, muita opção. Mas a gente vai começar por Paris. Paris? Paris. Uau. Cidade do amor, dos perfumes. Ué, metafonora? Vamos procurando a senhora Maíra Valente. Eu? A senhora está presa. Ai, papai. Agora complicou de vez a vida da Maíra, né, gente? Complicou de vez. Eu sabia, eu sabia que essa paz ia durar pouco, né? Porque a Maíra, nessa novela, nasceu pra sofrer. Ela só não sabe disso. Eu? A senhora... Obrigado.